A Conectividade é uma parceira para diminuir os altos índices de criminalidade no Estado da Bahia. Por isso, defendemos parceria técnica entre provedores de internet e o Governo do Estado para monitoramento de câmaras em todos os espaços públicos. Nós defendemos isso. Veja como isso pode funcionar. Onde o Governo quer chegar, os provedores de internet já estão. Defendemos parcerias técnicas entre as redes de provedores de internet e os órgãos de segurança pública, promovendo a instalação de câmaras de segurança nos espaços públicos, monitorando as ações e protegendo o cidadão. Por uma Bahia 100% conectada e segura, vote Otton Santana. 5111.